Fala galera, beleza? Sou o Marquinho do Caneta Time e hoje é um resultado, na verdade, dessa semana de treino que a gente fez do Combo 2.5. Se você não sabe o que eu tô falando, tá no nosso penúltimo vídeo aqui no YouTube. Eu também postei o treino durante a semana aí no Instagram. Lá tá até alguns trechos que talvez não estejam aqui no YouTube, beleza? Então vai lá conferir. E um detalhe, dentro dessa uma semana eu perdi o primeiro dia, eu acabei apagando do meu celular, esqueci e apaguei, tá? Então tem o restante da semana aqui no vídeo do YouTube, mas lá no Instagram tem esse primeiro dia de treino. Então aqui eu começo o partido de segundo e vou aí falando aí pra vocês como é que foi, beleza? Bom, eu não vou falar mais nada, acompanha aí, fechou? Bora pro vídeo. Bom, aqui galera, eu tentei fazer de novo a parte até onde eu fiz ontem, né? Então, mesma parte, né? Juntando a parte 1 e 2 e tentando colocar a parte 3, que é a última levantadinha, que é meio que um arca que ele faz ali, né? Essa levantada fazendo um arca, que daí agora eu treinei ele especificamente aí. E agora eu treinei esse ankle breaker aí. Então vamos lá, galera. Esse é o terceiro dia de treino. Nesse dia foi a primeira vez que eu consegui fazer o combo inteiro aí do Easy Man, tá? Saiu, claro que em slow motion, câmera lenta aí, mas saiu, né? Então eu consegui ter uma evoluçãozinha aí. Claro que pode ver que muita triqueda tá lenta, ainda tô com dificuldade no pulinho, com a perna esquerda e também não tô acertando tanto a arca assim, mas tá saindo. Ó lá. Aí beleza, esse giro também não tô fazendo rápido. Ó, a arca tá, tem hora que vai, tem hora que não. Aí o ankle breaker até que tá saindo mais ou menos, né? Aí momento puto. E aí no final um combo que eu consegui acertar aí mais ou menos, beleza? Aí a pedaladinha já tá saindo, a levantada eu acerto, mas não consigo girar rápido. A arca não saiu. E aí o fim com o ankle breaker que saiu e o elástico. Então aqui eu começo treinando os pulinhos, que é uma das partes que eu tava com dificuldade. Aí vocês tão vendo alguns que eu acertei. Esse último aí eu nem acertei, mas eu gostei do estilo. Aí logo depois do pulinho eu comecei a treinar o V, o meio V, né? Com uma pedalada invertida e o mouse trap, que deu isso aí, até que saiu. Agora eu já comecei a treinar o arca aí, tá? Eu tô ainda com bastante dificuldade de acertar esse arca, às vezes sai, outras não. Mas tá melhor do que ontem, é isso aí. Fiquei treinando a parte final já do combo dele e até que tá saindo essa parte. Separado tá saindo, quando junta tudo complica. Aqui é o combo completo, tô tentando fazer ele. Tá saindo, mas não tá saindo tão rápido. Tem umas tricks ainda meio lentas, mas, meu, tão evoluindo devagarinho e sai. Só continuar treinando. Valeu, tamo junto! Aqui foi o penúltimo dia de treino, pessoal. Aí eu já tava tentando fazer de novo o combo completo, como no treino anterior eu tinha feito separado por etapas, né? Como vocês viram. Esse aqui eu tentei fazer o combo completo, pra ver como é que saía. Ainda mesmo as dificuldades, mas é legal a gente perceber que teve um pouquinho de evolução. O pulinho tá saindo, às vezes, melhor. O giro aí, eu não consegui evoluir tanto nesse giro. A arca tá irregular também, mas tinha vez que tava saindo, né? Não sei pra conseguir filmar. E agora, o resultado final, né? Eu vou mostrar aí três combos que eu consegui acertar. Esse foi o mais fraco deles, que eu não acertei tão legal ou não. Teve até dia de treino que eu acertei melhor que esse combo, mas eu quis postar, né? Esse é o último dia que eu tô treinando aí o combo 2,5. Esse é o segundo combo que eu fiz hoje. Esse aí saiu legalzinho, saiu até que... Aí o giro saiu um pouquinho melhor. A arca não acertou dessa vez, não acertei. A coberta saiu, mas não tão bem também. Último combo agora. Vamos ver. O pulinho saiu. Beleza. Aí eu não girei tão bem. Vamos ver a arca. A arca saiu. É isso aí. Fechou. Bom, foi isso aí, pessoal. Resultado foi esse do treino, tá? O que a gente pode concluir disso aí? Que, pô, uma semana pra pegar um combo, pelo menos pra mim, no nível que eu tô hoje, foi pouco. Mas eu consegui fazer o combo, claro. Mais ou menos. Mas saiu. Saiu. Então eu fiquei feliz com isso. Não saiu, claro. Teve trick que não saiu tão legal. Tipo, o arca que ele fez mesmo não saiu tão legal. A levantada que ele prende a bola, aquela levantada do Ronaldinho, gira também. Não consegui fazer tão bem. Enfim. Pegar as tricks separadas e treinar mais. Porque colocar elas no combo ali eu consegui. Mas não saiu, né? Numa execução lá. Alize e nem vai sair, né? Ainda não tô nem perto do nível do cara. Mas, enfim. O mais importante desse vídeo é o quê? É incentivar pra todo mundo treinar. Independente do que você tá treinando. Se você tá treinando esse combo. Pode tá treinando o que você quiser. Qualquer outro trick, qualquer outro combo. O importante é a gente tá treinando e evoluindo o esporte aí que a gente gosta. Fechou? Valeu. Tamo junto. Tchau.